E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer mais um mini torneio especial, dessa vez com os primeiros boosters de Beyblade Burst lançados. Temos aqui as peças misturadas e recolors muito bonitos pra cada um desses Beyblades. Quer conhecer melhor os boosters em batalha na Dash Bay Stadium? Então, vamos lá! Se tá curtindo o formato de mini torneios no canal, não se esqueça de se inscrever pra ter todas as atualizações. E deixa um gostei aí também. A primeira batalha vai ser entre Kerbill's Wing Fusion contra Ragnarok Central Axel. Vamos ver se o Ragnarok vai sair bem. Uou, lindas investidas, o Axel se dá bem nessa arena. E um overfinish maravilhoso, caramba! A Ragnarok surpreendeu aqui, tá 1x0. O Axel consegue mais um overfinish, desestabilizando completamente o Kerbill's. É muito bom como o Ragnarok tem fortes impactos e a movimentação do Axel faz com que ele seja bastante eficiente aqui. Na próxima batalha temos o meu recolor favorito do Valkyrie. Ele vem aqui, o Valkyrie Spread Survive, contra o Spriggan Heavy Defense. Colpo poderoso já de fábrica pro Spriggan. Vamos ver como esses dois vão se sair com combos estacionários agora. Uou! Ele não tá investido em um Double Burst, é claro. Adoro quando isso acontece. Vamos lá, mais um round, vamos ver como vai ser. Será que a gente vai ter outro Double Burst? Valkyrie vai pra cima e quase vai pra fora também. Ah, tá perigoso pro Valkyrie ali. E aí ele vai. Um Burst pra cima do Spriggan! Caramba, Valkyrie conseguiu se aproveitar dos seus ataques, mesmo estacionário, e vence. Tá 2 a 0. O Spriggan já começa com uma bela investida. Ih, olha o que esse Valkyrie fez! Mais um Burst, que lindo! 4 a 0 pro Valkyrie que vai pra final. Portanto, a final fica entre Ragnarok, Central Axel, contra Valkyrie Spread Survive. Temos aqui combos interessantes. Uou! Belo Double Burst, hein? Vamos lá, vamos ver se o Valkyrie aguenta as investidas do Ragnarok com o Axel. Uou! Lindo! Mais um Double Burst! Que da hora! Uau! O Ragnarok começa com um ataque potente. Um Burst! Agora sim! 2 a 0 pro Ragnarok, que se revela um ótimo layer pra ataque, aparentemente. Vejamos como vão se sair os dois nesse round. Valkyrie vai pra bordinha, quase é jogado pra fora, se salva por pouco. Uuu! E Claude sozinho no canto da arena, porque o Ragnarok não deixou ele voltar pro centro. Incrível! Eu adoro essa imprevisibilidade que nós temos aqui nos Basic Layers. O campeão desse mini torneio acaba sendo mesmo o Ragnarok, Central Axel. Excelente Beyblade pra ataque e uma cor bem maravilhosa também. Espero que você tenha curtido esse mini torneio. Se curtiu, se inscreve aí no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa um gostei, comenta o que você achou desse mini torneio e da performance desses Beyblades aqui na Arena Dash. E também comenta qual o seu recolor favorito desses boosters iniciais, que eu tô curioso pra saber. Beleza? Até a próxima então! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.